Bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje a gente vai copiar uma maquiagem gringa, mas na verdade eu vou tirar da minha cabeça porque no caso eu não lembro o nome dela. Mas eu vejo ela toda hora no meu explorar e agora que eu quis encontrar ela, no caso eu não encontrei. Mas ela é conhecida por fazer um monte de maquiagem meio inspirada nos anos 60. Eu vou fazer com vocês. É maquiagem nível médio pra hard. E aí eu vou ensinar vocês a... Ensinar não, vou tentar, né? Porque eu não sei nem se essa maquiagem vai funcionar. E aí no final das contas eu vou deixar a conta dela aí embaixo e na maquiagem quando ela estiver totalmente feita vocês vão ver claramente quem foi a inspiração e aí vocês colocam aí no comentário porque realmente eu esqueci o nome dela. Eu não sei quem é ela, mas eu sei que eu vejo ela direto no meu Instagram. Então vamos copiar a maquiagem da gringa desconhecida. Mas antes eu queria que você se inscrevesse aqui nesse canal, torne-se um vilhão! Já deixa um like se você gosta de maquiagem nível hard, se você gosta de copiar no gringa. Assim o YouTube entende que esse vídeo é maravilhoso e te entrega mais do meu conteúdo. Entrega esse vídeo pra outras pessoas. Considere se tornar um membro desse canal. Nossos planos começam a partir de R$2,99 por mês e você desbloqueia um monte de privilégio. Tem um link aí na descrição. Acompanha a gente lá no Discord e... Let's go! Esse vídeo é patrocinado pela Salve e eles me convidaram a mostrar pra vocês o novo bálsamo demaquilante que acabou de chegar no site deles. Esse bálsamo demaquilante, ele tem duas grandes promessas. A primeira é limpar sua pele profundamente, tirando todos os resíduos de poluição, maquiagem, que vai fazer essa limpeza profunda, sem mexer com a camada de proteção da pele. Então você vai ter dois bônus. Uma é sua pele limpinha e o número dois é justamente fazer essa remoção sem irritar ou ardência nos olhos. Nada. Ele remove inclusive maquiagem à prova d'água. Eu vou deixar um link pra esse produto e o arroba da Salve no Instagram aí na descrição. Iria ajudar muito se você fosse lá, clicasse no link, fosse no Instagram e bombasse muito essa publi pra Salve sempre chamar a gente. Porque realmente é um produto que eu confio muito e já tô usando há meses. Vale dizer que eu não tenho um cupom de desconto, mas eu conheço vários viadans que tem cupom de desconto na Salve. Então eu convoco você, viadans, que tem cupom de desconto na Salve. Comenta aí o cupom de desconto, que se tiver alguém interessado em comprar esse produto, já vai aí nos comentários, cata o cupom de desconto de alguém e já ganha um desconto nesse produto, gente. Pelo amor de Deus. Não vale falar de um bálsamo demaquilante sem maquiagem, sem remover maquiagem, né gente? Então esse é o intuito desse vídeo, a gente vai continuar essa make, esse tutorial. E aí no final eu volto pra gente remover a maquiagem. E mostrar como esse produto funciona na prática. Beleza? Então simbora. Eu vou começar essa make pelos olhos. O que é coisa rara de eu fazer, eu geralmente começo pela pele, porque eu gosto de ver a pele pronta pra depois pensar nos olhos. Mas como a gente vai usar muito preto, a maquiagem de hoje é bem preta e branca, eu vou fazer primeiro os olhos pra eu não cagar. Então, eu vou preparar meu olho com um corretivo, o que eu vou usar. Esse aqui é o Stay Naked da Urban Decay. Eu não vou necessariamente precisar de um primer de sombras neste momento, porque eu vou usar sombras líquidas e as sombras líquidas já vão ser meu primer de sombras. Daí, eu vou usar a base da Mari Maria, porque eu quero iluminar bem aqui o canto. Como a gente vai usar muito preto, tudo que vai estar escuro vai ser evidenciado pela sombra preta. Então é muito importante você não colocar, não fazer esse look direto na sua pele, porque se você tiver qualquer tipo de descoloração na área dos olhos, vai ficar evidente por causa da sombra preta. Por isso que é bem importante corrigir a pigmentação natural da pele, dá pra ver? A diferença de uma pálpebra pra outra. Vou dar um super zoom aqui em vocês, pra vocês já ficarem coladinhos em mim. Beleza. Vou fazer a maior parte desse look com sombra líquida, porque eu acho que se a gente errar, fica mais fácil de corrigir. Vou usar basicamente o BT Velvet da Bruna Tavares, o preto. Vocês sabem que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse produto, mas quando é preto, assim, eu realmente gosto de colocar uma sombra líquida embaixo, nem que seja um delineador também, só pra ter aquela base preta bem forte, e não ficar cinzentado, qualquer tipo de coisa. Eu vou começar, na verdade, fazendo tipo um degradê aqui, só pra facilitar a minha vida. Vou usar a palheta Sweet Peach da Too Faced, porque estava nostálgico hoje. Foi a primeira palhetinha que eu ganhei da Too Faced, quando eles chegaram no Brasil, e aí fiquei com vontade de usar. Vou concentrar a maior parte... Deixa eu chegar pra cá. Vou concentrar a maior parte bem próximo da sobrancelha, porque a gente vai subir bastante com essa sombra. Então o degradê é só mais aqui pra cima mesmo. Quase nada, né? Só pra selar um pouquinho o corretivo. Daí eu vou com essa daqui chamada purê. Ó, pipipipipi, um marronzinho. E vamos devagarzinho construindo esse degradê. Eu acho que o nome dessa sombra não é purê, mas é P-R-E-E. Não, P-R-U-E-E. Então eu falo que é purê. Não vamos trazer muito essa sombra pra cá daquela forma gateada, porque a sombra é mais arqueada mesmo. Daí quanto mais próximo eu for chegando da minha pálpebra móvel, menor vai ser o meu pincel. Então eu vou escurecer com a Summer Yum, que é um marrom mais terroso. E aí eu vou aplicar aqui, bem concentrado, pra marcar bastante. E é importante que você suba bastante com essa sombra, justamente porque nosso côncavo vai ter uma linha gráfica. Então você tem que fazer esse degradê pra ele aparecer acima do côncavo, pra ter sentido. Senão, quando você colocar a linha gráfica, ele vai sumir. Daí eu vou voltar primeiramente com aquela sombra mais clarinha. E vou esfumar próximo à sobrantelha. Se você conseguiu algo como isso aqui, já tá ótimo, tá? O primeiro passo já está feito. Vamos para o preto, que é a parte mais chocante? Sim! Então eu vou usar um pincel literalmente achatado, porque a gente quer depositar produto. E aí eu vou usar um pincel tipo esse aqui, sabe? Pra depositar pigmento. Aí eu vou pegar minha sombra preta da Bruna Tavares, e vou saturar bastante esse pincel. Eu posso até aplicar diretamente na pálpebra, mas eu vou começar assim primeiro. Eu posso estar cagando ou acertando horrores, mas teremos fé, não é verdade? A gente vai desenhar tipo um meio círculo mesmo. Ele não precisa ser 100% certo, porque a gente vai dar um acabamento dele depois. Eu quero primeiro construir meio que o olho todo, e depois eu vou vendo o que eu vou fazer, porque, não sei se você reparou, mas eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo. Então eu vou com cautela. Eu acho que eu já dei uma cagadinha aqui. Ai, meu Deus. Daí eu vou construir a parte mais importante desse look, que é o negocinho, a meia lua branquinha. Eu vou começar fazendo com esse delineador branco da Vizela, e se eu não gostar dele, eu uso o da Bruna Tavares também. Eu vou construir basicamente uma linha gráfica que vem daqui até o final do olho. Basicamente assim... Basicamente assim, Lily. Daí a gente pode ir de novo com um pincel um pouquinho mais preciso, e aí a gente vai voltar com a sombra preta, e aí sim a gente vai dando um acabamento. E assim, essa sombra da Bruna Tavares, ela meio que se cela sozinha, mas Moir prefere, sei lá, colocar uma sombra em cima pra que ela realmente fique no lugar, tipo, pra sempre. Então eu praticamente vou pegar outra sombra preta, vou usar essa da paleta Glitter, da Too Faced também. Essa paleta não existe mais, mas como eu falei, estou nostálgico hoje, quero usar. E aí eu vou pegar um outro pincelzinho de depositar com a sombra preta, e vou literalmente selar essa sombra líquida da Bruna, que aí isso vai deixar a maquiagem muito mais pretinha, dá pra ver? E mais opaca. Show? Vamos pra parte de baixo? Eu ainda vou dar os últimos acabamentos com chumagem, mas eu quero fazer mais ou menos a estrutura do olho todo, porque... Ai, gente, porque eu quero. Assim, eu tô na dúvida se eu faço uma linha d'água branca com esfumado preto ou coloco todo o olho preto com... Acho que vou botar todo o olho preto. Então vambora. Fiz uma cagadinha aqui com a sombra, mas tudo bem, vai sair. Daí eu vou usar a sombra preta aqui embaixo também. E eu não preciso nem ter medo de descer muito com esse olho, porque a gente vai criar, tipo, falsos cílios embaixo. Então ele precisa descer bastante pra criar esse contraste do preto com o branco. Vou usar um pincelzinho rapidito só pra dar uma leve esfumada. A gente não precisa esfumar tanto que a gente ainda vai corrigir. E aí... Agora eu vou fazer, tipo, esse olho e a gente volta. Beleza? Eu acho que vai dar certo, tá? É aquele tipo de maquiagem que parece que vai dar errado, mas vai dar certo. Bom, terminei o outro olho e... Estou parecendo um panda? Sim. Mas ainda não acabou. No caso, eu quero fazer minha pele. Eu já preparei com esses dois primers aqui. Eu deixo sempre tudo listado, todos os produtos que eu uso aí na descrição. Então não se desespere. No final do vídeo você cata a referência de tudo que eu usei aí embaixo. Vou com a pele preparada. Ah! By the way. Dá pra ver como a sombra preta ela evidencia muito a olheira. Mesmo eu já tendo corrigido um pouco a minha olheira, ela ainda fica mais pretinha, né? Então, tipo assim, vamos tratar de adicionar cobertura nessa olheira. Vou começar com essa base da Nars, que ela é bem levinha. Eu sempre gosto de fazer assim, tipo, um olhão, pele mais levinha. Acho que combina mais. Daí, vou usar essa esponjinha da Mari e vou usar essa base. Essa base da Nars, ela é a base d'água. Então a esponjinha também dá uma absorvida. Total, assim. Fica bem carinha de pele mesmo. Eu gosto muito dessa base da Nars. Ela até por enquanto é a minha favorita, mas eu soube que ela ia sair de linha e entrar uma nova, que já lançou na gringa. Então, assim, estou um pouco desesperada, porque se a Nars tirar a base minha favorita de linha e trazer essa nova e eu não gostar da nova, eu vou estar perdida. Uh, essa base é maravilhosa. Para essa make, eu vou fazer algo diferente e curioso, tá? Eu vou aplicar... Calma. Deixa eu fazer o corretivo primeiro. Vou fazer um contorno em creme, mas como esse olho já é mais arredondado, eu não quero aquele contorno mais angular. Eu vou fazer tipo um contorno barra blush em creme. Eu vou fazer primeiro uma base com o meu contorno e vou concentrar ele nessa região da maçã do rosto. Não vou angular muito essa make, não. Vou colocar um pouquinho no meu nariz e na testa. De novo, eu não vou fazer... Deixa eu até dar um zoom em vocês. Geralmente eu contorno a testa aqui, né? Não, eu vou manter aqui e vou... colocar aqui um pouquinho no queixo, porque eu quero esse efeito da minha... do meu rosto um pouco mais arredondado pra combinar com o shape do olho. E como é uma maquiagem inspirada nos anos 60, não tinha muito contorno também, não. Daí sim, uma vez tudo feito de creme, eu vou rapidamente selar com o pó... Esse aqui é o eye powder da Bruna Mariette. E eu vou deixar isso bem selado, porque agora que a gente já fez a base, a gente vai aplicar sombra preta na parte de baixo do olho. Daí eu selo agora, porque se cair base preta na pele, eu posso só varrer. E a pele tá seladinha. É pó pros olhos, mas eu aplico na testa também, tá? É isso, minha vida, é isso. Voltando para os olhos, vamos esfumar um pouco essa base preta que a gente fez, né? Eu vou aplicar um pouco de sombra preta aqui embaixo dos olhos pra realmente deixar bem intenso essa parte. E não tenha medo de descer, tá? A gente vai fazer um olhão bem esfumado. E assim como a gente fez na parte de cima, a gente também vai colocar esses tons mais quentes na parte de baixo. E aí, eu vou pegar mais uma vez o delineador branco e a gente vai fazer cílios brancos na parte de baixo. Fofíssima. Tá meio tribal, né? A intenção era ser meio anos 60. Mas eu vou fazer no outro olho e aí a gente volta. Bom, terminei o olho a sombra por enquanto. E eu tenho que dizer eu tava esperançoso mais uma vez mas eu acho que ficou tudo feio. Eu não sei se eu amei, gente. Eu acho que vai dar certo, tá? É aquele tipo de maquiagem que parece que vai dar errado mas vai dar certo. Não sei se aí catou a referência nos 60. Se tá imprimindo a referência nos 60. Eu vou colocar lápis de olho preto esse é o da Boca Rosa pra ver se dá uma melhorada porque assim tô triste. Melhorou! Tudo bem. Vamos lá. Vou aplicar blush Blushzinho Vou usar esse aqui da Bruna Tavares que é o Magnolia Dessa vez eu estou segurando na mão do YouTube pra que esse tutorial de maquiagem dê certo porque realmente mais uma vez na minha cabeça tava completamente diferente disso aqui. De qualquer maneira eu vou manter o blush aqui não quero nada angulado quero tudo redondinho. quero esse blush bem aqui. Tudo com blush melhora, né gente? Mas ainda estou amando? Não! Vou só acender um pouco mais esse blush vou usar a Sweet Peach Glow vou pegar esse blush aqui do meio vou só acender um pouco só pra dar mais saúde. Vou usar o iluminador que não deve ser nomeado porque o nome dele é esse aqui e se você ler da maneira que eu leio eu acho melhor a gente não mencionar o nome dele pra gente não ser desmonetizado mas é ele é ele que eu vou usar porque é ele que eu quero testar nessa make também eu já testei antes mas eu achei ele bem bonito e queria usar de novo. antes de colocar cílio e fazer a sobrancelha e tal vou fazer o batom e aí a gente corta e vem com a maquiagem já pronta porque enfim vou colar cílios e tal e a gente vai remover essa maquiagem como eu prometi pra vocês. Pra boca hoje eu vou usar não sei se eu vou direto com o batom acho que eu vou direto com o batom vou usar esse aqui da Huda Beauty o nome dele é Crush é uma boquinha bem nada e aí eu vou dar o acabamento na boca com o gloss da Fenty esse aqui é no tom Sweet Mouth Bom, a maquiagem tá pronta não sei o que pensar gente não sei não sei não sei eu já passei por vários estágios emocionais fazendo essa maquiagem eu já inclusive considerei arrancar tudo e gravar de novo nesse exato momento o que eu achei dessa maquiagem não sei já amei já odiei já quis tirar e agora não sei o que eu achei o que mais me incomoda é essa parte de baixo aqui eu acho que talvez se eu tivesse feito um esfumado preto normal com o detalhe da cut crease branca até queria ficar legal mas eu quis adicionar esse tal cílio eu puxi isso embaixo com o delineador branco e eu acho que não foi um fofo ficou uma outra referência mas me diz o que vocês acharam aí comenta aí essa maquiagem foi conceito ou essa maquiagem foi defeito mas a vantagem desse vídeo é que eu posso tirar tudo imediatamente todos os meus arrependimentos podem ralo abaixo e agora a gente vai pular lá pro meu banheiro que eu vou mostrar na prática como ele funciona e vamos remover tudo isso aqui pra você ver que sai facinho e facinho bem vindas ao meu banheiro e agora eu vou usar o bálsamo demaquilante da salve para remover essa maquiagem e todos os arrependimentos que eu tive com ela então vamos lá eu uso geralmente um pump um pumpzinho se eu tiver com uma maquiagem mais poderosa como essa aqui mais carregada e aí você vai perceber que a textura dele é super diferentona é tipo um gel óleo bem diferente mesmo e aí é só você literalmente massagear o rosto dá pra ver que ele vai automaticamente já derretendo tudo ó sai tudinho mesmo tanto base corretivo delineador lápis de olho à prova d'água remove tudo mesmo sem ressecar a pele nem deixar ela repuxando e também ali não arde os olhos ó você pode chegar bem pertinho que não arde os olhos e assim você consegue remover toda a maquiagem literalmente derretendo ela sem deixar a pele repuxando ou irritada é uma maneira super gentil só que ao mesmo tempo super eficaz de remoção de make né você sabe bálsamo de maquilante é tudo ó batom líquido sai tudinho mesmo ó você pode até massagear bem os olhos pra tirar aquela cola de cílios aquele lápis de olho sai tudinho ele derrete tudo show você pode remover ele na pia ou no chuveiro eu sempre gosto de remover minha maquiagem eu já tô entrando meio aqui no banho e já tomo banho e já saiu tudo e você pode usar tanto um limpador facial seu preferido ou no meu caso eu vou usar o próprio da salve também porque ele é um dos meus favoritos então vou usar ele mesmo beleza então eu vou remover vou entrar no banho vou ficar cheirosinha e aí a gente se encontra de novo lá no estúdio voltei e essa é a minha pele depois de demaquilar com o novo bálsamo demaquilante da salve tá vendo como fica zero resquício de maquiagem e a pele fica super saudável super não irritada nem parece que a gente tava de maquiagem e agora eu posso fazer tudo de novo se eu quiser gravar um outro vídeo contra make talvez melhor minha pele vai ficar não tem nada acontecendo aqui o slogan desse produto é antes incrível depois incrível mas no caso desse vídeo o antes foi no mínimo duvidoso e depois é incrível mesmo porque ai a minha pele fica super gostosinha gente vocês não tem noção lembrando que as informações desse produto e o arroba do instagram da salve vai tá tudo aí na descrição então vai lá dá um apoio porque meu deus eu quero muito continuar com o público da salve porque sinceramente eu confio muito eu gosto muito falo muito realmente eu é amor fora que a empresa é brasileira né gente Brasil é do Brasil se você curtiu esse vídeo já deixa seu like se inscreve no canal se for novo por aqui torne-se um viada considera acionar um membro desse canal nossos planos começam R$2,99 por mês você pode cancelar quando você quiser entra no nosso grupo do discord nosso chat pra gente ficar conversando lá aleatoriamente também tá o link aí na descrição e agora eu vou listar dois vídeos aqui pra você continuar maratonando esse canal inclusive esse aqui é o meu último vídeo de maquiagem nível hard e dessa vez deu certo tá esse vídeo aqui deu certo aqui a gente flopou mas aqui deu certo então clica aqui continua sua maratona e eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo bye 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 um beijo Tchau.